Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos, meu nome é Fernando Primeiro rolezão aí do canal de ZX10, moto nova aí, cê tá doido? Chama bebê, tô indo ali trocar o óleo dela né, porque já viu né, cê pega a moto assim, cê não sabe quando o cara trocou óleo em nada, aí é bom a gente mesmo fazer a, né, saber certinho aí as trocas, então rapaziada eu também tenho que ir lá pegar o recibo né, pra transferir pro meu nome, e é isso mano, acompanha nós aí, que o bagulho tá doido, nós estamos de mil zonas de novo, pega a visão o painelzão da bicha, chama, saudade do ronco né, roncão cabuloso, mas calma, em breve nós vamos lançar o escapão, igual falei com vocês no último vídeo, eu quero colocar de titânio mano, comprar o link e a ponteira de titânio, essa moto vai cuspir fogo fi, outra coisa, essa moto, ela tem quick shift open down, só que é o seguinte, ela sai de fábrica só open, né, só pra cima, aí cê tem que ir lá, levar no cara que faz o remap lá pra ele desbloquear lá, só no sistema aí eu desbloqueia pra, pra reduzir, pra, ó, é doido, cê é doido, cê é doido, cê, aí tem que levar lá, o cara desbloqueia na hora, entendeu, aí eu vou ver se eu faço isso, isso, mais rápido possível, que eu quero reduzir, só no pezinho, entendeu, Felas, mano, eu tô muito feliz com a motoca, velho, muito feliz, a moto é nave demais, cê é doido, eu tô tendo que aprender ainda a mexer ali no painel, não tive muito tempo pra mexer, eu coloquei a no full ali, o controle de tração tá ligado no, no, no 4, na Z6 eu deixava no 1, eu tenho que aprender ainda, mano, ela tem aquele controle largada também, que eu não aprendi ainda como é que mexe, vou fuçar ainda, e é isso, Felas, quero colocar uma bolhona de pista mais alta também, vai ficar muito doido, e essa aguaceira aqui, só, moto limpinha, mano, pelo amor de Deus, nossa senhora, hein, vai, cê vê, só pra vacaiar, vamos que vamos, né olha, primeirinha, tá, nem troquei não olha, viagem no painel aí, tô de primeira ainda, hein, ah, não vai dar nem pra esticar, não, mas você já teve a noção aí, né, um bagulho é louco, olha só, credo, vou colocar PPF na moto ainda, já mandei mensagem pro Lourinho, né, que patrocina o canal aí da indústria adesiva, e falou que vai colocar PPF na moto toda pra mim, igual tava na Z6 e ficar sem PPF é foda, né, mano, essas pedradas, essas carretas aí, arregaça é isso, pico, o trânsito é isso, pai E aí, vai pra lá, vai pra cá Nossa senhora Braba demais, filho Fica ignorante a moto Rapaziada, é o viagem desse painelzão, mano, o trem é bonito demais de noite, viu Dá tipo um reflexo aqui, acende, ele fica até assim, ó, aqui em cima na bolha, fica doido demais, velho Colocar um óleozinho novo na moto Colocar um Motul Eu acredito que vai ficar uns 310 reais o óleo nessa moto aqui Nas Z6 ficava 310 reais o óleo No final, o Motul 6 aí, quanto vai ficar Fechou? Ó, mano, que doideira essa moto E ela é muito gostosa, mano, de pilotar A posição aqui, pra mim, ficou excelente Eu tenho 1,86m Entendeu? Uma moto curtinha Mais pesada que a Z6 Boa demais, gostei, pai Agora o Williamzão não vai subir na minha frente mais não, hein Duas Z6 10, um rolê? Hã? Chama? Rapaziada, eu tô muito feliz que nós atingimos 10 mil inscritos Feliz demais, mano Valeu mesmo, rapaziada, vocês estão acompanhando os vídeos aí Eu faço de coração pra vocês aí Porque eu gosto, né, mano? Eu amo o mundo das motos Amo E vocês percebem isso aí nos vídeos E é isso Vamos que vamos Marcha Que esse ano a meta é bater 20k, filho E esse ano é 20k Não quer nem saber E eu tô indo pra praia Com a Lutz Qualquer hora dessa aí De motoca, filho Gravar aquele rolê Na praia Pra vocês aí De Z6 10 O que vocês acham? Top ou não? Aquele motovlog na praia, filho Hã? Ó Cê é louco, filho O bagulho é doido Espero que o ângulo aí seja bom Beleza Abaixei um pouco a câmera Pra vocês poderem ver o painel da moto e tudo Tirar desse radar aqui Só ele também E aí motoca Tô passando, hein? Ai, mano Feliz demais com a moto Cê tá doido Muito foguete Foguetão Tô passando, hein? Tô passando Tô passando Ó o painel, ó, pega a visão, segunda, hein? Ô, mano, aqui não dá pra acelerar, não. Ó, o bagulho é louco, senhor. Vocês vão ver não é que eu peguei uma BR aí, fí, cabulosa. Aquele acelerador, aquele naipe. Igual eu já falei com vocês, velho, eu gosto demais de andar de moto mil cilindrada, velho, tipo assim, o peso da moto e tudo, eu acostumei muito, entendeu? Eu, pra mim, eu piloto mil vezes mais de mil, porque de 600. Nos próximos vídeos aí, vocês vão ver nas curvas. Bem, quanto que eu fazia curva 16 e quanto que eu vou fazer nessa aqui. Nem como comparar não, pai. Passei nesse trajeto aqui ontem pra buscar a motoca, hein? Nossa senhora! Ô, a força da moto, senhor! Cê tá doido! Ó, esse trânsito aí, tá com certeza batida. Será? Ou é obra? É, se é obra, né? É obra, lá. Ó, o trânsito, senhor. Nossa, vou passar por aqui, não. Ah, volta. Olha isso! Eu tava olhando a ponteira. O link é a ponteira de titânio. Vê essa moto aqui, mano. Três pau. Eu vou colocar ele, velho. Quer nem saber. Nem que eu fique juntando uns dois meses aí. Vou colocar um trem bom. Trem top. A moto merece. Né não? É um bagulho diferente. A moto silenciozinha é diferente, né, velho? Acostumado com o barulhão, velho. Continua verde, senão. Continua. Solzinho, tá daqui é naipe hoje. Quente pra caramba. Até que a moto não esquenta muito, não, né? Olha, 82 graus. Mas esquenta mais na hora que tu fica parado, né, no trânsito. Pega esses corredores, sei lá, e assim. Ó, gente. Radar. 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 Nem andei com a luz na moto ainda, ela tá doidinha pra andar. Dá um rolê com ela amanhã. E domingo eu vou lá no milhão com ela. Hoje é sexta, rapaziada. Não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo hoje ou sábado. A trânsito aqui é embaçada, né? Tem que fechar o retrovisor aqui. Não, vocês já viram, né? Olha, galera, gostou demais dessa moto aqui, só. Todo mundo comentando. Nossa, a cor é doida demais e tal. Realmente ela é bem diferente mesmo. Gostei muito. Gostei muito. Chama, bebê Rapaziada Vou finalizar o vídeo Beleza? Para não ficar um vídeo muito grande Eu volto com vocês na troca de óleo Fechou? É isso Tamo junto Deixa o like Se inscreva no canal E é nóis, fellas É nóis Valeu, até o próximo vídeo